Olá, pessoal! Esse vídeo é pra ensinar vocês a como usar o app do High Profile Club. Então, primeira coisa, se você é um membro, que a gente chama de membro pavão, tá? Membro pavão é o membro que paga um dos planos, tá? Então, você virou o membro. Os membros que não viraram pavões ainda são os membros coruja. Então, ó, aqui no home, tá? Depois que você criou o seu perfil, você vai ver exatamente isso daqui. Então, aqui em cima tem a comunidade, que aqui é pras corujas, né? Então, pra quem não virou pavão ainda, tá? Para os pavões, nós temos aqui, ó, bem-vindos, tá? E aí, o que acontece? Olha só, aqui vai ter o passo a passo do que você faz pra começar a sua campanha no Instagram. Então, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Tem a sala de bate-papo, tá? Então, aqui é o bate-papo geral, que todos podem bater, que seria o equivalente ao WhatsApp, tá? Temos aqui as dicas pros colunistas. Então, aqui são dicas pras pessoas que querem escrever, né? Os vídeos, as datas, tá tudo por aqui, ok? Então, nós temos FAQ, que são as perguntas frequentes. E aqui, pra colunistas, tá? Tudo que for sobre perguntas sobre colunas, a gente dividiu por tópicos pra ficar mais fácil, ok? Aí vem um cursinho básico de Instagram, que eu vou colocando algumas coisas aqui. E vocês, quem faz parte, também tem acesso à premiação, tá? Então, aqui é o chat das pessoas que estão nomeadas para a premiação. Então, essa é a parte de home. Nós temos a parte de curso que eu vou desenvolver, tá? E aí temos a mentoria. A mentoria, o principal aqui, é segunda-feira, que aí a gente tá colocando os vídeos. Eles ficam gravados aqui. Então, esse daqui, tudo que acontece na segunda, a gente põe no YouTube e vocês podem acessar aqui. A gente ainda tá colocando mais. Tem umas dicas de Instagram, como repostar stories, como adicionar links. A gente vai adicionar mais aqui, tá? A gente vai adicionando aos poucos. Alguns documentos, então, a gente não colocou ainda. Mas, por exemplo, a Beatriz tá criando um documento pra colocar aqui sobre escrever artigos. Então, a gente vai colocar aqui também. E sobre a revista, então, atualização do site da revista. Vejam esse vídeo, como pode ser usado no seu perfil. Então, esse daqui é o app, tá? Pra vocês estarem usando. Então, temos recursos. Aqui tem as regras pros colunistas. E aqui tem os eventos, tá? Que vocês podem entrar. E aí, por exemplo, vai ter toda segunda-feira. O que vocês podem fazer? Vocês podem adicionar isso daqui já no calendário de vocês. Se você clica aqui no RSVP, ele vai pedir pra adicionar. Aí, a mentoria da coruja, que é toda segunda-feira, entre 7 e 8 horas da noite de Londres. Vocês podem estar ao vivo para fazer perguntas, tá? Então, é assim que funciona o app. É super simples. Aí, tem as conversas. Então, tá aqui, ó. Tem o direct message, que você pode tocar aqui e procurar quem são as pessoas, pra você tá batendo papo, tá? E você também pode fazer ligações, se você quiser. Aqui, ó. Aqui dentro do community. Você pode fazer... Voz... Eu sei que pelo computador você faz ligação de voz. Aparentemente, eles vão lançar, eles vão melhorar isso daqui. E aí, dá pra fazer ligação de vídeo pelo app, ok? E aqui embaixo, tem o seu... Tem a configuração do app, tá? Então, aqui é as suas notificações. Então, aqui, ó. Se alguém marca alguém, tá? Aí, tem o que você já fez, os seus activities. Aqui é a sua caixa de mensagem. E aqui é o menu. Então, eu espero que com isso, vocês entendam bem como funciona o nosso app.